Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Exceto os personagens, esses são por favoritismo mesmo Lembrando, minhas notas são sentimentos acima de tudo E minhas opiniões são totalmente inválidas para qualquer caso Boa descrição, também concordo que anime é puramente isso, tá ligado? Não tem como você trash-talkar muito no gosto do amiguinho, né? E a gente já vai vir aqui, ó Ele eu sabia já que ele curtia Steins Gate Ele tem o perfil amaldiçoado aqui adicionado, ó O personagem favorito dele é o Okabe Rintaro Ele tem aqui Fullmetal Alchemist Brotherhood Shingeki no Kyojin, Shigatsu Wakiminousso, ó Dois em comum comigo Mangá favorito dele, Shingeki no Kyojin, personagens favoritos Tem o Okabe Rintaro aqui, tem o Rei Kiriyama Edward Elric Tem aqui o Arata Regan, de Mob Psycho Ligoshi Askeladd, de Violent Saga Armin Arlert A gente tem aqui o famoso Hatchman, o Batman da sala, né? De Oregaero Laurent Thierry, de Great Pretender Great Pretender é um outro anime que eu estou querendo ver Mas não tem um encontro lugar pra botar ele, tá ligado? É muita coisa, eu não tenho tempo E o Ryuji, de Toradora Ó, esse daqui eu lembro Esse, o Mamoromiano Porque é o Dokabe, esse cara aqui, né? Hideyaki Anno Puta Ué, esse cara aqui, ele... Ele é bem doido, né, mano? Sayuri Eu acho que é cantora, né, Sayuri? Sim, ele é cantora Mano, é assim Eu não guardo nomes, tá ligado? Mano, ela nasceu um dia depois de mim Num ano depois de mim também Ó, destino, destino Quero, cadê minha japinha? Vi aí Então vamos ver aqui os stats dele, ó Ele está vendo dois animes atualmente só Completou 153, poucos, né? Comparado comigo E ele tem 6 mil episódios Ou seja, a gente vai ver os bagulho que vocês estão cansados de ver Ele tem comigo 80 shares Então ele viu muita coisa que eu já tenha visto também Mano, ele deu 41 rewatches, velho E planeja ver 49 animes Nosso querido Jetin aqui é de 2001 Então ele é um cara aí com seus 20 anos agora E é isso aí, meu lindo Vamos ver qual é a birra 80 animes shared Pelo amor de Deus, Sony Vegas Coopere comigo hoje, quero ir rápido nisso Porque eu estou fritando, mano Ó, a nota média dele é 7.1 Contra 8.1 da minha nota média, tá? Ele deu nota abaixo pra Yu-Gi-Oh! já Já fiquei interessado nessa lista aqui, irmão Já vou deixar o seu anime list aberto do cantinho aqui Ele tem uma chance de contra-argumentar, né? Mas enfim, vamos ver aqui o my name list dele Começando por Gotobun no Hanayomi Que basicamente, mano, todo mundo viu essa merda, tá ligado? Ele tá com a nota batida aqui comigo, né? Mesma coisa com Angel Beats Ó, Gotobun, o que ele falou? Bem divertido, são tramas bem batidas Mas gostei dos personagens, é um bom entretenimento Com certeza É um entretenimento que você consegue consumir ali numa boa, tá ligado? Agora eu quero saber de Angel Beats O drama é aceitável, eu me apeguei nos personagens mais pro fim E o humor é demais Eu não me lembro muito bem do humor Se eu não me lembro, quer dizer pra mim que não foi muito forte Mas eu concordo na questão de que o final só que ficou impactante, tá ligado? Pra falar a verdade pra vocês, eu nem vi os OVAs De tão desinteressado que eu tava Me pareceu mais um filler até chegar no final, tá ligado? Vamos continuar aqui então Anohana, ele deu 5 Quero saber por quê A trama não foi de todo ruim Mas não me apeguei a nenhum personagem E não tive fortes emoções Literalmente o inverso de Angel Beats, tá? Na minha opinião, Anohana tem uma direção Tem assim, um timing dramático Muito, muito melhor do que Angel Beats Nossa! Então, vocês tão vendo aqui que já tá bem diferenciado o bagulho, né mano? Mas assim, vocês podem fazer MD3 Mas assim, não vale muito a pena fazer MD3 Porque um anime começa no final E outro, ele vai se desenvolvendo, tá ligado? Então bora continuar aqui Araburu Araburu, ele deu 8 para Araburu Um romance abordado em temas bem diferentes Dos convencionais, do desenvolvimento dos personagens Não me prendeu muito Contudo, a narrativa é divertida Os personagens também não me prenderam tanto Mas assim, é tão diferente o bagulho Que chega a ser divertido, tá ligado? É 7 aqui o Araburu, na verdade Deu 7, tá certo É Bakemonogatari aqui que ele deu 8 Eu dei 9 Acho que uma nota tão incomum assim A gente não precisa ler, né? A tag dele Boku Dakegai Naimate Por que 6, mano? A obra tem um ótimo começo Mas na minha opinião se perde no desenrolar Metade bom e metade Anohana É difícil comparar, né? Os dois, mas assim Essa é que é a magia, tá ligado? De indivíduos, galera Porque assim Boku Dakegai Naimate É um dos melhores animes de viagem no tempo Na minha opinião É uma parada totalmente diferente Não tem muita coisa igual Faz muito tempo, né? Que eu já vi Mas assim Pelas flashes que eu tenho assim É um anime que te prende bastante na trama E você fica sempre curioso Pra saber o que vai acontecer depois O Protágoras tem esse poder, né? De voltar no tempo Sempre que alguma desgraça acontece perto dele Ele volta no tempo exatamente antes Momentos antes da desgraça acontecer A premissa assim já Já deixa o bagulho bem interessante Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia 7 Basicamente a mesma nota Pra Boku no Hero, né? Dante que eu gostei No NITJOE Não tanquei Dropei Darling The Franks A mesma nota que eu Porque final, né? Death Note 8 de 10 É, ok Agora eu quero saber De Death Parade Por que ele deu Uma nota tão baixa Pra Death Parade O anime ele tem uma qualidade audiovisual ótima Gostei dos personagens Da ambientação meio excêntrica Porém não consegui ficar preso no enredo Não ficava ansioso pelo que iria vir Talvez pelo sistema episódico Curta enredos contínuos Death Parade não é tão episódico Ele tem assim Pode ser episódico Mas os eventos acontecem em ordem Eu também gosto mais de eventos contínuos Mas ele tem essa linha, né? Cronológica Não é literalmente Dante com Kosei no NITJOE Praticamente que é literalmente episódico Cada episódio vai te hypando Pra ver o que vai acontecer Você quer saber Como que o personagem E o bartender vai se desenvolver Na forma de julgar as pessoas que vão lá Porque esse anime Eu não tenho nem o que falar Porque essa porra aqui Tá no meu segundo favorito, né mano? Só bate passado de Stains Gate Que é o meu favorito Né? Cada gosto tem, né? Fazer o que? Esse anime aqui É muito raro Muitíssimo raro Alguém dar seis pra ele Domestic no Kanojo Horrível Quer dizer, ok Dá pra ver o anime Mas depois você vai pro mangá Você fica Meu Deus do céu Não devia ter visto o anime Doctor Stone Socou o leão aqui Apesar de amar RPG As quests do anime Que são os pontos mais críticos Me foram chatinhas A direção O desenvolvimento E a animação E a fluidez E a animação São bem ruins O cenário O cenário é bom Mas a animação De batalha É realmente Muito quadro estático Né? Enen no Shabutai 2 Provavelmente ele vai estar falando Da menina que cai pelada Achei a proposta boa Porém se perdeu Uma PQP Piada et Foram feitas por cara Em animes de comédia Mano Horimi Ele não tem um tanto drama Porque o Protago Ele é bem proativo Tá ligado? O drama de Horimi É bem curto Porque o Protago É bom Por isso que o drama Se resolve rápido Tá ligado? E eu acho que é isso Que você não sentiu Nesse anime Não tem tanto drama Porque o Protago É simplesmente bom Ele não é aquele Bunda ou um Blue Pill Que fica Tomando socão da mina A mina quer tomar Um socão dele Na verdade Bora lá Ryouka Ele deu 7 Nagator Ele deu 4 Por que você deu 4 Pra essa bosta? Divertidinho Eu posso falar Da sua idade Mano Você não amadureceu O suficiente ainda Quer tomar uma Red Pill Mano? Que viagem é essa A relação entre os dois Até que se constrói De uma forma estranha Mas repete muito A mesma fórmula de humor Exato A mesma forma de humor Infantil Porque Nagatoro É um anime infantil A fórmula de humor Deles é Horrível Horrível Não sei como eu Aguentei ver até o final Motosaireba 7 de 7 Shizoku Reviewers Deu 7 Mano do céu Eu não leio sinopse Antes de arriscar algo Então deu nisso O anime é bem centrado Na proposta E foi bem divertido Todos os episódios Cara Eu achei que o Shizoku Reviewers Foi a Nagatoro De Softcore Tá ligado? Porque O bagulho Literalmente Se repete muito Mesmo que tenha espécies diferentes É tipo O episódio começa A intro toca Review de p***eiro Aí depois O mesmo episódio de novo O mesmo episódio Entendeu? É um loop Mano Eu não curto isso Eu não curto um loop Minha vida já é um f***ing loop Mano Kanata Kanata É um bagulho Começo Meio E fim Bem diferentão Bonitinho A aventura Inicialmente É bem estilo Shonen Mas no final O ritmo De fatos É excelente Concordo Esse anime aqui Ele tem começo Meio E fim Plot twist Você não espera O que vai acontecer Não espera mesmo Tava no meu vídeo O último vídeo Que eu fiz De 5 animes de romance Tem romance Tem um monte de coisa Tem romance Tem shonen Tem mistério Muito bom Não é um absurdo Tá ligado? Porque a animação Não é tão boa É tudo ok Assim Mas o coletivo de ok Deixou ele acima da média Vamos lá então Kanata no Asa Kilo aqui o 7 Kimetsu no Yaba é 7 Kimi no Naoá 7 Só quero ver esse daqui Do Kimi no Naoá Romance com ótimas cenas Animação espetacular E até proveitosos momentos O enredo apesar de parecer bom É cheio de plot hole Na questão das datas Mas nada que afete muito A sua primeira aparência Sendo um filme É muito bem construído Cara Eu simplesmente dei ideias Porque eu gostei do que eu vi Tá ligado? Nem fiquei prestando muita atenção Nos plot holes Foi um romance Pra formar Cara que gosta de romance E a animação Escancarada assim Eu acho que o meu 10 Foi por causa da animação O timing das cenas De romance A trilha sonora Tudo muito bom Que seja o 7 Kobayashi 7 Kobayashi tá vendo ainda Season 2 Koinokatachi 9 Kokoro Connect 7 Konjiki no Gashbel 7 Konuoto Tomari Season 1 e 2 O 7 de 8 Konuoto Tomari Eu quero saber o que ele falou Um drama musical escolar Que me agradou muito bem A Konuoto Tomari Season 2 É uma sequência direta Da primeira Como se fosse uma Então avaliando O que a obra construiu aqui Manteve o nível De tão bom quanto Mano Konuoto Tomari É a gema Tá ligado? Da Season Eu acho que foi 2019 2020 Não me lembro muito bem Mas esse aqui é Gema Hara Tá ligado? Muito bom Mano Aquele estilo Lovely Complex De Shoujo Tá ligado? Absurdo Muito bom Konosuba Ele deu 6,6,7,7 Ó Vamos ver o que ele falou De Konosuba Ó Não sei com qual humor Eu vi os 6 primeiros episódios Eles me foram chatos Porém os outros Foram aceitáveis Achei que iria rir bastante O humor é a melhor parte Do anime E mesmo assim Não é muito bom É Comédia não dá pra cagar muito Né véi Comédia assim Tem muita questão de timing cômico Da galera Tem gente que não Ó Meu Deus Konosuba Kuzuno Honkai Beleza Mushoku tem 6,7 Não sei porquê Nyongenis Evangelion Puta que me pariu Foi uma experiência sensacional A direção não me deixou descansar Os personagens são bem vivos O enredo me escorreu pelas mãos Porém Não acho Que seja o mais importante Meu Deus Os personagens vivos Você tá falando que os personagens São realistas né Que assim Os personagens são Ocos mano Não tem personalidade Eu acho que a única que salva ali É a fucking É Misato NetJu 6 No Game No Life 7 Noragami 7 Oriwasuki 5 Otomi No Game Essa daqui é ok Prison School 6 ReZero 877 Bunny Grill Bunny Grill? Ó No início Não entendi o começo Me perdi No meio E achei que entendi o final Não sei o que falar Além do bom protagonista Mas gostei por ter aproveitado Bastante o tempo E vendo a obra O filme continua Diretamente a história do anime Contudo não conseguiu Me prender bem Quanto mesmo Não consegui aceitar Todas as conveniências Do autor Eu acho que a minha nota Pra Bunny Girl Também foi um pouco Overkill Se eu assistisse hoje Eu daria um 8 ali Pros dois Tá? Pro filme Tanto quanto pro anime Mas o que me prendeu No anime foi Protagonista obviamente né Que é um dos melhores E Hong Kong tem E as situações Que ele vai passando Que um protagonista normal Não teria as bolas De passar Tá ligado? Ou de afirmar Então basicamente O que carregou Nem foi a menina Mas foi o protagonista mesmo Shigatsu 10 Obviamente Deixa eu até ver O que ele falou Comecei a ver Por um meme random No insta Iniciei as 20 E acabei as 4 Segurei o 9 Mas nos últimos momentos Me fez largar o 10 Desidratei Me deram spoiler do final Muito tempo Antes de eu ver essa merda Aí eu comecei a tocar piano Antes de ver Eu falei Tá na hora né Aí foi Nossa foi no embrasamento Meu hype por causa Das músicas clássicas Do piano De Chopin Nossa animação Romance Muito bom irmão Muito bom irmão Não tem como Esse daqui não tem como não Sans Gate Eu quero ver que esse cara Falou de Sans Gate Pelo amor de Deus O enredo é espetacular Na forma que trabalha o ambiente Foi um ritmo bem diferente Do que eu costumo sentir Nos animes habituais O plot em si É bem complexo E o enredo É espetacularmente original Vi duas vezes Eu vi 4 E eu tô querendo ver a quinta agora Mano Só de eu Só de ler A coisa dele aqui Eu já fico arrepiado Mano Se tem esse gate Se tem esse fucking gate Olha isso aqui Ó A linha do tempo Meu Deus do céu Justamente esse anime aqui Ele me fez criar um fetiche Por animes De viagem no tempo É tudo muito Bem dirigido Não tem um plot hole Velho Todas as teorias Que você encontra Na vida real De viagem no tempo Foram abordadas Meticulosamente Nesse anime mano É absurdo Isso aqui não tem como Fazer MD3 Tá guys Pelo menos uma MD9 Pra contextualizar E não veja esse anime Comendo nem nada Veja esse anime Tranca o quarto Faz uma bunker Porque você tem que Prestar atenção No que você tá vendo Irmão Tony Kaku Kawaii Ele deu 4 Ah esse daqui eu quero ver Enfim É fofo Mas achei as situações Forçadas Também só usa Interação do casal Que ficou maçante Com o tempo Pouca variação Além de muitos estereótipos E direção fraca Eu não discordo Não discordo Eu gosto de animes Que fogem da realidade Mas esse daqui Foi o primeiro Que me incomodou Porque a situação Utópica Do casal Isso não existe Na vida real Tá ligado Foi utópico Até pra mim Que gosto de romances Kinda utópicos Tá Tipo romances Forçados Porque assim Cara Eu quero me desintoxicar Da desgraça Que é a vida Que a gente vive Tá ligado Da desgraça Da distopia Que nós vivemos Tá ligado Das relações Interpessoais Assim Relações homem Mulher Mulher com homem Mas mano É literalmente O contrário De Tony Kaku Kawaii Literalmente mano Esse daqui é o Yin Yang Da vida real Com o superficial E isso daqui Me incomodou um pouco Mas eu achei fofinho Então por isso que eu dei 8 Suri Juri Children Toradora Lidl 8 Valat Evergarden 7 Otaku Nikoi 7 Yagate Kimininaru 6 De 8 Youjitsu Não Não é Youjitsu É Oregairo 7, 7 e 8 Yakusoku no Neverland De 8 Bem legal Yu-Gi-Oh! É uma bosta né Convenhamos Vamos lá Vamos só ver O que ele falou de Yu-Gi-Oh! Foi feito para vender cartinhas Mas eu gosto muito dos personagens Não tem nada mais Perdi a sanidade alimentar Mais suave Ele tem Eu não coloquei no meu Porque eu tenho medo De colocar Tá ligado? Não medo Mas vamos botar Foda-se Ah vai tomar no seu Guys Esse é meu guilty pleasure É bom demais Essa porra Vai se foder Muito obrigado aí Jetim Por ter participado Deste vídeo Destreou outro episódio E reavio do My Name List Eu achei que nossos gostos São Tem muitas Coisas em comum Justamente por causa Dessa sua descrição Aqui na sua build Do My Name List Que você leva O mesmo critério que eu Então são opiniões relativas De gosto Tá ligado? Eu não gosto muito De ser criterioso Eu não gosto de ser Aquele crítico Gourmet De restaurante Eu acho um pé no saco Isso mano A nossa biografia aí Como a gente categoriza As notas dos animes Parecida demais Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Com mais um episódio De Reavio do My Name List Dos inscritos Se você curtiu esse episódio Não esqueça de deixar Aquele like zone Se inscreva no canal Para não perder o pé E também entra lá No meu Discord Para você poder participar Dessa série Deixa o seu My Name List Na sessão de animes Do meu Discord E a gente vê Se você vai ter sorte Na roleta No próximo episódio Então vou ficando por aqui Guys Muito beijo no Debas Vejo vocês na próxima Valeu No próximo episódio No próximo episódio